E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Tô com mais um vídeozinho de Dark Souls 2, hoje fazendo a segunda parte do detonado desafio puro arte É o arqueiro puro, o desafio onde eu tenho que simplesmente zerar o jogo todo, matando todos os inimigos só com arco Eu não posso usar mais nada, é o seguinte, tínhamos parado no comecinho da passagem da rotunda para irmos até Souto do Caçador Mas antes de começar a ir para o Souto do Caçador, vou vir aqui na irmã da gatinha lindal, vou achar o Coir, a doce Chow Coir E comprar um item essencial para nossa sobrevivência no próximo chefão Aí você me pergunta, mas Renato, mas qual o próximo chefão? É aquele chefão que vocês já conhecem, é o Esqueleton Lord, Senhor dos Esqueletos Grande ser humano, grande alma, que nós vamos matar aí, certo? Você sabe que no finalzinho aparecem as quatro caveirinhas que saem rodando no chão Isso é um perigo danado E sem este item, que é a caveira de fascínio, torna-se quase impossível de sobreviver Aquelas caveirinhas que rodam no chão, desde o Dark Souls 1, já eram um perigo Aqui elas se tornaram um perigo maior nesse chefão E quero agradecer o feedback do primeiro vídeo O pessoal gostou, o pessoal ficou bem agradecido mesmo de eu mostrar os primeiros passos do arqueiro Creio que depois dos primeiros passos não precisa de tanta coisa assim Mas agora se tornou mais uma questão de desafio do que qualquer coisa Eu continuar com este detonado Olha aí o headshot Porque eu acho que tem chefões que vão me dar trabalho pra caramba Vou ter que ter uma paciência de Jó Vou ter que ter essa paciência Mas porque que eu to vindo primeiro pro caminho do solto do caçador Vou falar pra vocês Porque eu vou pegar muitos fragmentos de titanita Fragmento grande também Vou achar o Gavlan Vou achar o Gavlan E depois também eu vou achar o Braseiro Apagado Que vai ser essencial para nós conquistarmos o Arco Longo Dá pra comprar no Macduff lá o Arco Longo Depois de entregar o Braseiro Apagado pra ele Vai ser a nossa próxima arma Só que Além de eu comprar o Arco Longo no Macduff Eu também poderia optar pelo Bellkeeper Bow Que é aquele arquinho dos Guardiõezinhos do Sino Aqueles pequenininhos Ou o Long Bow Que é esse que eu vou comprar no Macduff Aí eu vou preferir Comprar no Macduff Só que daria pra eu pegar também Nas caveirinhas que usam Arco Aqui perto Vocês vão ver que tem Por aqui e por perto Essas caveirinhas que usam Arco Do lado daquela cela de confinamento do Craigton Aí eu não sei O que que eu vou usar O que que eu vou fazer Eu vou decidindo agora mesmo Aí vai ficar louco Bom, já vou vir pra cá Quando chegar lá na frente Eu começo a matar melhor esses caras Puxar a alavanca E bora Passar rapidinho por essa parte Porque eu não quero ficar embaçando Eu não quero pegar logo Este novo arco Depois que pegar o outro arco Ele vai ficar muito melhor Pra matar os inimigos Aí, dê uma volta E já tamo na ponte Correr o máximo possível E eu acho que eu vou passar por dentro É, por dentro é melhor Aproveitar que aqui já tem mais um fragmentinho O outro me seguiu até aqui O outro me seguiu até aqui Safado Deve ser isso Obrigado Obrigado a todos vocês Vim pra cá Preparar o headshot Puxa Bicho, saiu bem na hora Tá vindo dois Olha o perigo de ser arqueiro Controlar a estamina E pronto Pronto De boa Olha quem tá ali na frente Que eu nunca consegui matar Num detonado Aquele lagartinho de cristal Vamos ver se dá pra matar ele agora Conseguimos Não acredito É a primeira vez que eu consigo Num detonado Fragmento grande de titanita Pedaço de titanita Fragmento de titanita normal Foi isso Consegui Tá aí a Ruena invadiu Vamos lá matar a Ruena Peda a Ruena Olha ela aí Só no headshot Chufa a Ruena Pode ser algo muito estilo Eita nóis Tem bicho atrás de mim Eita merda Nossa tem dois Ae Tem que poder matá-los Chate que vieram junto Ok ok Pô que mentira Tá defendendo Eu tento HS Não pega Como assim Vamos segurar de novo Matar a Ruena Não vai resistir Invasor banido Invasor banido Matamos a Ruena Ela tem uma pequena Ela tem uma pequena chance De dropar Aquele alma ali Que é o alma do Warlock Daora demais Isso aí dá pra ser feito Dá pra ser farmado Lá na última fogueira Do Santuário de Amanna também Só que aí precisa de um Brasil de adversidade Cada vez que você for tentar matar o Warlock Que tem lá Treta de pegar Tá ali mais um Morra E o outro ali dentro Pegamos a chavinha Só vamos voltar Lá pro confinamento Do Craigton Hey Craigton Sai de mim Ladrãozinho Aí o ladrãozinho Não deixa eu passar Olha quem tá aqui O gordão Tá todo mundo aqui esperando Deixa eu abrir logo Deixa eu acender a fogueira Porque se eu morrer Não pega nada Olha o outro Vixe Maria Ae Deu pra descansar Nos salvamos Mais uma vez Hey Craigton Vamos conversar Até aprender O gesto Que o mesmo Nos ensina Alegria Vamos colocar O gesto De alegria E bora Bora lá pro chefão Não tem mais nada Que eu possa farmar Neste local Vamos direto Bora lá Estou um pouquinho nervoso Para enfrentar O próximo chef Não sei Aliás eu não sei Se vai dar o tanto de flecha Que eu tenho guardado Aqui Devia ter comprado mais Mas vamos lá Vamos na raça Qualquer coisa A gente vai na mão Aí que vai ficar Maluco Vamos usar uma florzinha verde E agora Por que a florzinha verde Pra recuperar a estamina Mais rápido Olha a velocidade Eita Tá sugando nada Tomando um foro Mais calma Mais cautela Tá sugando nada Vamos sugar nada Essa flechinha De madeira Tentar de ferro 75 Dá uma melhorada Ó O Headshot vê se melhora 86, melhorou Também não adianta nada, porque se eu ficar tentando Headshot eu vou gastar com taxa à toa Melhor ir na garantia Matar as caveirinhas O segredo dessa parte como Arqueira é o seguinte Procurar quem não está se defendendo Sempre atirar em quem não estiver se defendendo Isso adianta muito o lado Ok, ok Menos 1 Como a caveirinha está se defendendo eu estou atirando no grandão Oh 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 Estamos na segunda caveirinha Oh 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 Nada A primeira já foi A segunda já vai agora Ae! Agora nós temos que nos preparar para a última fase Qual que é a última fase? É das caveirinhas que saem rolando no chão Bora lá então Matar esse primeiro aqui Uh! Boa! Usar flor verde Já preparar a caveira de fascínio agora Ta ai a caveira, ta jogada já Eita, já acabou É menos um Tem mais uma caveira agora, né? É menos um Ah, não acredito que eu tava no caminho dela Ah, não acredito que eu tava no caminho dela Ah, não acredito que eu tava no caminho dela Puta merda Ae, só falta uma É agora E é menos um chefão de Dark Souls 2 Esqueleto 1 Lord e Senhor dos Esqueletos derrotado Holy Archer Complicado Complicado matar só no arco, hein? Ficou esse arquinho fraquinho ainda My God do céu Precisamos melhorar essa situação É urgente Hehehe Urgentemente Queimar logo A alma do Senhor dos Esqueletos E bora Bora lá, tá treta Tá treta Pelo menos esse chefão Acho que quando nós chegamos com o Pyro Only Tava bem mais fácil A gente tava muito mais preparado Com aquelas magias já um pouquinho forte Lembre que foi três bolas de fogo Já matou a primeira caveirona Agora desse jeito essa dificuldade Rapaz Eu não vou lá upar agora Daria, mas eu não vou Não vou lá upar agora Ahn E aí, minha linda Tem esse fragmento aí de Titanita Mas eu não vou comprar nada Só vou conversar três vezes pra ir pra Majula Eu procurava um... 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 Olha aí, que de boinha! Opa! Primeiro, vou dar uma explorada nesta parte. Ok, raminho perfumado de outra hora. Outra coisa louca pra se fazer é falar com o Gavan. E aí ele já vai pra Portas de Falas. Quando a gente chegar lá ele já vai vender infinito, flecha envenenada. Aí vai mudar totalmente o panorama da gameplay com flecha envenenada. Principalmente nos chefões. Vamos ver. Comprar uns mosguinho. Merdito! Bora! Cadê? Vou colocar um mosguinho também. Sumemo. Vou farmar tudo que tem pela área. Muita coisa boa. Pedaço de titanita, fragmento grande de titanita. Pedra, pedra suave. Tudo que é de bom. Por último, mais um fragmento. Puta, prendi na pedra. Não tem o ensino de tal não. Não tem algumas palavras. Por último, das몸as. O que é de um gá? Não tem alguma coisa. Vamos ver. Acho que tenho um gá. Uma hora que tem uma mira para fazer. A partir do outro lado, é a UF. Não tem mais. E agora tem uma mira para fazer isso. bichinho fraquinha não vou acertar nunca esse cara desse jeito o outro aí me travando rapaz vou morrer não deu certo leve descansada aí depois que eu derrotar o próximo chefão a gente vê o que faz pra cá já estourar aquilo ali mais um fragmentinho ali eu acho que deve ter alguma coisinha e será muito resistente como perfumado de outra hora vamos direto pro chefão depois eu dou mais uma explorada melhor nessa parte agora eu fiquei em dúvida se somente com essas flechas vai ser possível matar o próximo chef eu vou apostar que sim vamo ver que coisa se não der eu volto porra sim mas vamo puxa vamo 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 Não é bom atirar nele enquanto ele tá comendo Porque o hit não pega inteiro Tá lá Tem um lá em cima Ih, era mentira aquele ali Vamos lá, só no esqueminha, só tem mais um Olha o outro ali Eita, nós Por que que ele me atacou? Tá doida? Com o morto-vivo aí pra você matar, rapaz Tá se cagando de medo o morto-vivo Tá terminando É agora E a menos um chefão de Dark Souls 2 Demônio cobiçoso Derrotado no esqueminha Aí no esqueminha da flecha Anel da proteção de aço Aí já vou usar também Vamos ver Vai ficar aqui mesmo O lugar do selo azul Colocar Céu E vou Vou para Majula Ah, nesse detonado eu vou poder sumonar os NPCs Eu vou poder sumonar o Jester Tom Bom, as bobinas da corte Aí vai dar um adiante também Antes que eu me esqueça Eu vou lá comprar as flechas, né Sempre tem que guardar umas alminhas Antes disso Queimar a alma do demônio cobiçoso Temos cinco almas enfraquecidas também Bora lá O que eu vou fazer mesmo Comprar flechas Comprar aí 330 flechas E o que que eu vou upar Destreza 30 Fortitude Fortitude Ahn Força Força Eu preciso? Não sei Vou colocar o vigor em 10 Beleza Um 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 Voltar lá Começando a dar uma ventania Aqui perto de casa Nossa Tá até balançando a janela Rapaz Mas vamos lá Esse tempo doido aí Não dá pra saber o que vai acontecer Puxa Sugar nada nesse aí Muito bom Vou pegar uma faquinha dele Que tem mais coisa pra pegar Puxa Mas que bugue Ui Jóia de vida Olha Olha o outro doido E velho Pode chegar aí que é nóis Ah não Não acredito Vai ficar Justinho É Não é Ihhh Olha só isso Tô covarde Não acredito Consegui Um foi, vou matar o outro agora Esse aí envenena Ainda não morreu Pronto Tá treta, desconcentrava Vamos lá Vai garota VIVI! Vai, garota! Uh! Uh! Uh, benção divina! Me salvou! Vou falar pra vocês, tá difícil passar essa parte. Eu achei que seria a parte mais fácil, mas tá sendo mais difícil. Acho que é porque eu só tenho essas flechas aí de madeira. Eita flechinha que não suga nada, viu? Deixa eu pegar umas flechas de ferro aí pra vocês verem. Pronto. Como sempre, vamos facilitar a luta contra a Mita. Acho que seria impossível matar a Mita nessa condição com o Poison lá na arena dela. Já é impossível normal. Imagina assim, né? Afemare... ... Aí é o seguinte. Como eu sei que a gente vai precisar de titanita cintilante para o par, o arco negro do caçador, eu vou comprar a escadinha aqui. Ah... 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 Ah, vá em frente! Nossa! Nem precisava da escadinha. A gente tem que ser cintilante e pedra de trava de farras. Vocês viram isso? Ah, moleque! Ah, moleque! Manjando muito! Obrigado! Obrigado, Jirigan! Ali tem mais alguma coisa pra upar a arma. Não vou desperdiçar nada. Ah, não é não! Fudi! Um pra frente. Pegar um anelzinho pra proteger a Mita. E não quero. Tô ficando com o Poison! Tô ficando com o Poison! Hum... E agora? Equipar o anel. Um lugar desse. Olha a rapidez que elas pegam o Poison. É incrível, né? Vamos ler de dragão. Posso farmar a roupinha dessas... Ui! Dessas magas aí. Porque vai ficar estiloso. Puxa vida. Tem bicho mais difícil de matar. Que esse de arco. Não tem. Olha ali. Tá fugindo. Mas os restos vão matar ele. Calça de guarda da Cripta. Ae! Que lindinha. Olha que lindinha. Vamos lá, pessoal. Sem desanimar. Vou direto pra cá. Maldição! Maldição! Não! Sai de mim! Usei o negócio errado. Pelo menos ele também ficou envenenado. Alguma coisa. Ufa! Tem algo petrificado ali. Não vou pegar. Só vou acender a fogueira. Já summonar o Jester. E bora! Tenho que ter a ajuda do Jester. Senão... Vai ser... Impossível passar... Da Mita. Ae! Mita sem escudo nenhum, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Começamos mal já. Vem Jester! Subou 74 o nosso ataque. Quase nada. Walter! Não! Vem Jester! Mas... Vem ao mesmo tempo! É uma vez que vai acontecer. Não vai ter um ataque... Não vai ter um ataque. E não vai nem befá-lo. Se eu não me abençoar. eu acho que... Eu tenho um ataque em um ataque. Não vai ganhar peso, mas o que... Eu... Não vai ganhar poupança. Não vai ganhar peso. Lá vende. Tá chegando no final É agora É menos um chefão de Dark Souls 2 Rainha Funesta Mita De Rota Facilmente pela gatinha lindal Vai ser o parceiro Jester Thomas Uou Conseguiu Foi bem de boa No detonado do Pyro morri na Mita E hoje nós ganhamos Mas também eu morri porque não tinha Jester Thomas É Jester Thomas é essencial pra que essa luta Seja feita de uma forma Bonita Sem dificuldade Essa gatinha tá demais Olha isso né Olha isso Até comemorando Vou tirar essa calça que tá feia demais Vamos deixar assim Agora ficou bonito Olha só Hummm Perninha de Saracura hein Hummm Vou vir pra cá logo Vou pegar o Brasileiro Apagado Primeira coisa que eu vou fazer aqui Vou pegar o Brasileiro Apagado E voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Preciso desse arco longo Urgente Meu Deus Meu Deus Vou morrer Que treta Vai ser impossível essa parte Rapaz E aí é o seguinte Chegando no começo do Iron Keep Vamos fazer Um leve esqueminha Qual que vai ser o esqueminha? Vamos deixar com menos 30 de peso Pra ficar mais levinho ainda Vamos tentar dar um pulo Inédito também aqui no canal Que eu vi uma vez um cara fazendo Uma speedrun Um gringo Um gringo Vamos ver se eu consigo fazer aqui Ali né Consegui Uou Pegando o Brasileiro Apagado Sem ter que passar por Toda Aquela dificuldade Ok É vivendo e aprendendo Agora vamos diretamente no Mcduffy Hey Mcduffy Você está aí Olha ele aí Está trampando Vamos entregar Vamos entregar Entregamos E agora o que nós vamos comprar? O arco longo Já vem com A na escala de destreza 75 de ataque Ótimo Ótimo E no Mcduffy Podemos comprar o que? Flechas de ferro Infinitamente Olha isso Ela tem 85 de ataque Enquanto a flecha de madeira tem 50 Percebam aí A utilidade dessa flecha Vai melhorar muito Nosso desempenho Já vou colocar o arco longo Começar o pá já Pega o arco longo Preciso de mais dois fragmentos grandes de titanita Tem que ver onde que eu posso pegar isso Vamos ver se ele vende Vende Preciso de mais dois Né? Isso Usou o par Pedaço de titanita Já vai ficar Mais sete o arco 127 de ataque E fora isso Veio pra Majula ou não? Será que eu tinha que vir pra Majula? Ah, tenho que vir Tenho que upar Um de força Bom de força Eu já consigo usar o arco longo O pá Outra coisa que eu tenho que upar É resistência Muito bom Agora eu vou deixar em primeira A flecha de ferro E Quase nunca Eu vou ter que usar a flecha de madeira Acho que nunca Vou usar a flecha de madeira Só pra terminar o serviço mesmo Quando eu ver que algum inimigo Tá com muito pouco HP E aí como é que tá a nossa arma 127 Mais 86 Enquanto o arco curto Tinha 97 Mais 85 Percebam aí a diferença Beleza então Beleza então Já tamo com o arco longo Aí eu pesquiso Vejo onde pega mais dois fragmentos grandes De titanita O próximo episódio Certo Eu já começo indo pegar E É isso Essa foi a segunda parte Do caminho Do puro arqueiro No Dark Souls 2 Espero que vocês tenham gostado Mesmo desse desafio Se gostou Eu peço que dê um joinha Dê um favorito Deixa um comentário bonito E Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Vou terminar esse vídeo logo Porque Eu acho que vai dar um vendaval Que vai começar a trovejar Normalmente quando acontece isso A energia acaba aqui em casa Beleza Então um forte abraço a todos Falou Tchau Gatinha lindalva Tchau